A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 6 versículos 7 a 15 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, quando orardes não useis muitas palavras como fazem os pagãos Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais Vós deveis rezar assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram Vosso Pai que está nos céus também vos perdoará Mas se vós não perdoardes aos homens Vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes Com toda certeza nós rezamos todos os dias o Pai nosso Há um costume muito antigo e importante na igreja De rezá-lo na oração da manhã, chamada laudas Na oração da tarde, chamada vésperas E na celebração eucarística Quem reza o texto ou faz outras orações, reza muitas outras vezes o Pai nosso A oração que Jesus ensinou É de Santo Agostinho a observação de que Outras orações que nós podemos fazer Se forem parecidas com o Pai nosso São orações cristãs Se não forem parecidas Não são orações de um bom cristão Nós queremos reaprender a rezar o Pai nosso E rezá-lo com imensa confiança Na certeza do amor do Pai do céu Que quer o nosso bem E quer tudo aquilo que é necessário para a nossa vida Nossa realização, felicidade Nesta terra e na eternidade É palavra de vida eterna